Será que só a gente erra ou os guitarristas famosos também erram? Isso é o que a gente vai ver nesse vídeo. Meu nome é Thiago. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Vamos bora conferir. Gente, seguinte, trouxe aqui um vídeo do John Mayer errando no final da música. Isso aí é uma coisa interessante esse vídeo, inclusive é bem famoso. E ele tá improvisando no final da música, ele acaba errando. Um detalhezinho ali, ele erra, mas ele rapidamente conserta. Eu vou colocar o vídeo aqui pra tocar, depois eu vou comentar, e eu vou dizer depois no final o que eu acho, o que eu penso disso. Vamos lá, vamos primeiro assistir aqui o vídeo. É agora, ó. Agora, ó, é engraçado, mas eu vou explicar depois o que aconteceu. Vamos ouvir de novo aqui, ó. Engraçado é que ele vai com muita certeza na nota. Vou explicar depois o que ele foi assim. Ó, pra começo de conversa a música tá em Sol. E naquele momento ali, tá em Dó, quarto grau. E aí, nesse quarto grau, pensa nesse acorde aqui. Ele faz isso aqui, ó. Seria isso aqui, né? Tocar essa sexta aqui. Só que aí, o que que acontece? Essas sextas... Dentro desse par de cordas aqui, a digitação ou é assim, ou é assim, né? Uma de baixo na mesma casa. E aí, o que que acontece, ó. Aqui, tem esse espaço de uma nota em cada casa. Depois, na mesma casa, na mesma casa. Aqui é... Uma em cada casa. Ele confundiu esse shape de sexta com esse shape de sexta. E foi... Só que logo em seguida, ele conserta e vai embora. Faz qualquer coisa ali que agora eu não lembro. Não tem nem a parte ali que ele faz. Mas em suma... O que que é interessante? É... Tudo bem. Ele errou aqui a digitação. Isso acontece, né? Se você tá tocando ao vivo, pode acontecer. E... O mais interessante é... Aprender a lidar com o erro. E passar... Passar por cima mesmo. E... E continuar o show. Não pode parar a música. Ou... Putz, parei aqui. Agora não dava continuar. Vamos ter que parar por aqui. Não. Você tem que se virar e fazer o negócio acontecer. E fazer... Fazer a música chegar até o final. Agora, o que que é interessante? Quando você pratica improvisação, você... Aprende a lidar com essas coisas, né? Porque você tem que improvisar. Você tá fazendo na hora. Você pode errar. E você aprende a treinar teu ouvido a responder rápido. A uma situação que uma nota veio errado. Você já corrige ali. E... E continua. Então, isso é realmente uma prática interessante. A prática da improvisação. Numa situação dessa aí, você consegue se sair bem. Curtiu esse vídeo? Então, ó. Não se esquece. Se você ainda não é inscrito. Se inscreve aqui no canal. Curte também aqui o vídeo. E deixa um comentário do que que você achou que eu quero saber. Até a próxima. Até a próxima.